E acabou a moleza para os estudantes da Rede Estadual de Ensino. Hoje foi o dia das escolas do Estado abrirem as portas para receber os mais de 3 milhões de alunos nesse dia aí de volta às aulas. A volta às aulas foi debaixo de chuva em algumas cidades da região. Em Arastatuba e Prudente, os alunos precisaram se proteger. Uma preguiça de acordar essa chuva, ninguém aguenta. Ah, eu nem dormi, eu já estava emocionado, então cada adrenalina que eu estava de querer vir estudar, eu só se arrumei, tomei meu banho, se arrumei e fiquei esperando o horário do ônibus chegar. Mais de 3 milhões e 200 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino retornaram às aulas nesta quinta-feira. Nas regiões oeste e noroeste do Estado de São Paulo, são 182 mil alunos voltando às aulas, em mais de 460 escolas. Este ano o retorno às aulas está diferente, porque os estudantes vão ter novidades na grade curricular, com novas disciplinas e a ampliação do número de aulas de outras. A principal novidade são as aulas de educação financeira para os alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental e das três séries do ensino médio. Poder, através dessas aulas, juntamente com as aulas de práticas experimentais, estar preparando estratégias para que o aluno tenha contato com uma planilha de finanças, para que ele tenha um diálogo com os pais, para ter contato sobre as despesas da casa, para que ele saia preparado para a vida. Esse é o foco. A Nicole gostou da novidade. Ter aulas de educação financeira vai ser muito útil para o seu dia a dia. Eu achei muito bom, acho que vai ser uma experiência nova, porque a gente nunca teve essa educação financeira, um meio para a gente ter um contato com o mercado de trabalho já. Acho que vai ser interessante, vai ajudar bastante a gente. Eu acho que é uma matéria que já deveria estar implantada há algum tempo, porque a gente sai da escola sabendo português e matemática, mas não sabe como lidar com a vida. Eu acho que é um negócio que já deveria estar faz tempo, então eu estou feliz que entrou agora. Outra mudança para os alunos do ensino médio é a ampliação do tempo das aulas de português e matemática. Já os estudantes do ensino fundamental vão passar a ter aulas de tecnologia e inovação e uma disciplina para a orientação nos estudos. Mudanças na grade, que com a mudança no itinerário formativo do ensino médio, nós conseguimos ampliar a carga horária, tanto para a língua portuguesa, matemática, quanto para as áreas da área das ciências humanas, e também fortalecer a escrita. Nós, a partir de 2023, já iniciamos o uso da Redação Paulista, que é um aplicativo que utiliza a inteligência artificial para poder fortalecer no aluno a escrita e para apoiar o professor na correção de todo o processo e dar devolutivas mais assertivas para o aluno. Obrigado. Obrigado.